E aí, dá forração! 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 Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensei em mim Que é trocar por mim e não quero subir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Israel Divulgastões O homem é bom, o homem é espetacular Pisada, pisada por você Olha como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem suízo Fez um que fez e vem me pede pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Olha jogando a vitória no curso segundo Com as planas que um dia sonhei É saber que Almas pra você Você merece o título de pior morrer do mundo Agora você tá aí de... Eu bebendo gela, tomando cirata Curtindo na balada, toma no virote Você é de bobeira, sem ninguém na jaradeira Olha que agora você tá aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirata Curtindo na balada, solta no virote Você é de bobeira, sem ninguém na jaradeira Piu no sax, ei Pisada Olha o subbing, olha a pegadora, pegadora O subbing, vai Bora, violão Essa é mais uma Uhul Quando a saudade bate forte no meu pé As lembranças não deixei eu dormir Ah, se eu pudesse te apagar da minha mente Eu viveria tão, 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 de ver Quem já não sentiu A dor do meu medo Quer me chore sem saber porquê Vai entender o coração Por que me apaixonei por você Israel de Curaçadas O homem é bom O homem é espetacular Ah, se eu pudesse te apagar da minha mente Eu viveria tão, 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 de ver Quem já não sentiu Muito bem no medo Vamos dar em morada nova hoje Vai entender o coração Por que me apaixonei Agora dói, dói Quando quebra a cara Dói, dói Quando sente a falta Dói, dói, dói A saudade quando vem E despedaça o coração Dói, dói Quando quebra a cara Dói, dói Quando sente a falta Dói, dói Não mereço tanta solidão Quando a saudade bate Bate no meu peito As lembranças não deixam dormir Ah, se eu pudesse te apagar da minha mente Eu viveria tão, tão, de ver Quem já não sentiu O homem é bom Matheus Vai entender o coração Já pensou gravações? Bate na saudade É liberto o som Só deixando A se eu... Tiago Cedez As lembranças não deixam A senhora não sentiu A vida não vem no peito Mas me chora e se solteu Eu fui a senhora Tentei o coração Porque me apaixonei Bota pra chorar Agora dói, dói Quando quebra a cara Dói, dói Quando sente a falta Dói, dói Quando quebra a cara Dói, dói Chora mais isso aí Agora dói, dói Quando quebra a cara Dói, dói Quando sente a falta Dói, dói Passa dói Quando vem E despedaça o coração Dói, dói Quando quebra a cara Dói, dói Quando sente a falta Essa é a nova pisada Porrozeira Israel de Cugas Cugas O homem é bom O homem é espetacular Nós não somos fomeiro não Mas nós toca pedro Ou se achasse, filho Vai, meu DJ